Meu nome é Rafael Aguiar e eu falo aqui da Porto Vans Dísio de Porto Alegre. Nós estamos aqui com um motor M9T 2.3 que equipa a Renault Master. Meu amigo, esse veículo apresenta um problema, que é o problema de superaquecimento. Inúmeros veículos da Renault apresentam o mesmo problema, já que esse não marca a temperatura e se falta água no motor. Então pessoal, o problema é que quando acontece isso, queima a junta do cabeçote. Normalmente queima a junta. Então o que nós estamos enfrentando aqui nesse problema é justamente isso. O carro andou sem água, a suplé aqueceu e queimou a junta do cabeçote. Esse é um problema, mas ele pode se transformar em um novo problema se quando você for colocar um cabeçote novo ou o mesmo cabeçote, você não seguir uma sequência lógica. Pode ser que você repita o mesmo serviço inúmeras vezes. Por exemplo, se você vai montar um cabeçote novo ou um cabeçote que veio da retificadora, você precisa conferir a planicidade do cabeçote e a planicidade do bloco. Existe uma ferramenta especial que é a régua de planicidade que lhe dá essa certeza de esmagamento pleno da junta do cabeçote. Caso contrário, você vai montar e pode ser que em uma semana, duas semanas, você tenha que desmontar o carro de novo. Aproxima aqui que nós vamos mostrar para vocês como é que é conferida essa planicidade do bloco e do cabeçote. E aí, amigo, tudo bem? Eu vim falar com você hoje, proprietário de uma Renault Master 2.3. Nós estamos aqui com um motor M9T que equipa a sua Renault. Veja só, esse problema de superaquecimento vem se apresentando em inúmeros veículos da Renault 2.3. Esse problema acontece porque no seu painel não marca a temperatura nem o nível da água. Então, qualquer problema que aconteça nesse sistema, o condutor não recebe a informação de que o veículo ou está sobreaquecendo ou está sem água. Amigo, quando acontece esse problema, normalmente queima a junta do cabeçote desse veículo. Esse é um problema que pode se transformar em inúmeros outros. Se quando for feita a substituição da junta, você não respeitar um passo a passo ou algumas etapas para que seja montado um novo cabeçote ou um cabeçote que veio da retiva. Por exemplo, a planicidade do cabeçote, ela precisa ser respeitada. Se existe planicidade no bloco do motor, você pode montar uma junta nova. Caso não exista planicidade, corre o risco de não haver esmagamento pleno da junta e você montar o cabeçote e em uma ou duas semanas você tem que retirar de novo. Então, para conferir a planicidade do bloco, existe uma ferramenta especial que é chamada de régua de planicidade. Essa régua nos possibilita ver se existe alguma anomalia na face do bloco. Vem comigo, vem comigo. Aqui o Douglas já preparou a régua aqui. Pode filmar aqui, ó, mais de perto. E aqui nós vamos passar a régua de planicidade e conferir se está tudo certo com o cabeçote, com o bloco, aliás, né? Está tudo certo se o bloco tem algum tipo de irregularidade, se não tem. Então, amigos, você pode conferir que está apresentando aqui, está apresentando um problema na face do bloco, né? Nós não temos planicidade total na face do bloco. Pode filmar aqui mais perto. Veja que aonde está azul, existe um esmagamento pleno da junta do cabeçote. E aonde realmente queima a junta, a tinta nem pega. Quer dizer que esse bloco está empenado. E é muito provável que se você montar, se você montar a junta do cabeçote, mesmo sendo o cabeçote novo, você vai ter um problema em seguida, porque você não vai ter esmagamento pleno da junta. Outra etapa que precisa ser respeitada nesse procedimento da troca da junta do cabeçote da Renault Master é que a altura do pistão, ela precisa ser respeitada. A altura do pistão desse veículo é de 0,31 a 0,47 centésimos. A junta do cabeçote, ela não tem tamanhos variados. Ela tem uma única junta, que é de 1,15 milímetro. E se o pistão não estiver na altura certa, não adianta montar que você vai ter um problema, não de superaquecimento, mas de perda de força, de ruídos do motor, consumo de óleo, partida longa e assim por diante. Então, a altura do pistão, ela precisa ser conferida para que você possa montar o seu novo cabeçote em cima. A altura é de 0,31, pode filmar aqui de frente, por favor. Então, nós vamos zerar aqui o relógio. Vamos zerar aqui o relógio. Relógio zerado de 0,31 a 0,47. Então, nós estamos aqui com o relógio zerado e vamos medir a altura do pistão. Então, vamos lá. Ok, zerou em relação à face do bloco. E agora ele está subindo, subindo 0,40. 0,45. 0,45. Ele está dentro da medida. E assim pode ser montado. Claro, precisa ser conferido os quadros aqui, nós estamos só dando um exemplo. Mas, ele está dentro da medida. É mais uma etapa vencida. Você conferiu a planecidade do bloco, conferiu a planecidade do cabeçote, mesmo novo ou quando vem da retificadora. Você conferiu a altura do pistão. Até aqui, tudo certo. O próximo ponto. Qual é a próxima etapa que você precisa respeitar para que você tenha sucesso na troca da junta do cabeçote da Renault Master 2.3? Você precisa respeitar o momento de aperto do cabeçote. Existem três etapas de aperto dos parafusos do cabeçote. A primeira etapa, você precisa apertar os parafusos com 5 Nm de força, ou 5 gramas. A segunda etapa, você vai apertar todos os parafusos com 30 Nm de força, ou 30 gramas. E a terceira etapa, você vai apertar todos os parafusos com 300 graus. Exatamente, não é com torque, é em grau. Existe uma ferramenta, que é o goniômetro, que possibilita que você aperte o parafuso em graus. E assim possibilitando o acerto do aperto do parafuso do cabeçote. É muito importante que você, amigo, que vai montar o veículo, respeite essas etapas para que o seu trabalho tenha êxito, tenha sucesso. E essa junta do cabeçote não volte a incomodar pelo mesmo motivo. Valeu, turma. Um abração para vocês. A manutenção preventiva garante o sucesso da sua operação. Vem para o Portão de Rãs Diesel. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti